Dormindo no meu leito Em sonho encantador Um dia eu vi Jerusalém E o templo do Senhor Ouvi cantar crianças Em meio a seu cantar Rompeu a voz dos anjos No céu a proclamar Rompeu a voz Dos anjos do céu A proclamar Jerusalém Jerusalém Cantai, ó Santa Rei Osana 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 Então o sonho se alterou Não mais o som feliz Ouvia Ouvia Das hosanas Dos coros Infantes O mar em torno Se esfriou Do sol Não faltava luz E no alto e grosso monte Vi o vulto de uma cruz E no alto e grosso monte Vi o vulto de uma cruz Jerusalém Jerusalém Aos anjos Aos anjos Estudei Osana 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 Ainda Ainda a cena se mudou Surgia em resplendor A divina cidade Morada do Senhor Da lua não brilhava luz Nem sol nascia lá Mas só fugia a luz de Deus Muito pura em seu brilhar E todos que queriam sim Sim podiam logo entrar Na muito feliz Jerusalém Que nunca passará Osana Sem cessar Osana Osana Sem cessar Amém.